De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal com imagens do casamento do pai do Justin Bieber, o Jeremy Bieber que postou aí no seu Instagram dizendo family, família na legenda. E olha só quem estava lá, Justin Bieber e Selena Gomez juntinhos, vocês vão ver mais fotos ao longo do vídeo. Tá aí imagens do casamento do Jeremy Bieber que foi realizado em Montego Bay na Jamaica, o Jeremy postou aí no seu Instagram, ele viajando com a sua família para o local e tá aí imagens da Selena Gomez no casamento e é claro, ela foi vista ao lado de Justin Bieber, tá aí as imagens de Selena Gomez e Justin Bieber no casamento. Eles que passaram o dia no resort, tá aí a Selena Gomez indo para a piscina, disseram que ela prendeu o cabelo ali no prendedor de cabelo, por isso tá fazendo essa carinha. Mas tá aí imagens da Selena Gomez e Justin Bieber juntos na piscina, olha só gente, os fãs de Selena piram. E também foram vistos em clima de romance, se abraçando e se beijando, preparem o coração fãs de Selena. E vocês ainda acham que precisa assumir gente? Não precisa, tá mais do que assumido, olha que lindas fotos de Justin e Selena na festa do casamento, tá aí imagens de Justin e da Selena Gomez, olha o Justin e a Selena aí sentado na mesa, Justin e a carinha do Justin aí no sol. E uma fonte contou detalhes ao site News, mas nas redes sociais, fãs já tinham comunicado que Justin Bieber e Selena Gomez estavam no local. Olha aí o Justin no casamento do seu pai, aí o irmão de Justin, o Jackson Bieber, fotos aí do casamento do Jeremy Bieber. E o seguinte, uma fonte próxima da família contou ao site News os detalhes da viagem de Selena ao casamento de Jeremy Bieber e Chelsea Rebelo, que aconteceu na Jamaica. Justin e Selena viajaram só os dois em um avião privado de Dallas para a Jamaica e chegaram na manhã de segunda em Montego Bay, local onde o casamento aconteceu. Eles passaram o dia no resort, relaxando e se preparando para a cerimônia. A fonte diz que Selena estava muito confortável ao lado da família de Justin, ela estava abraçando alguns deles e parecia estar em casa. Selena e Justin estavam se abraçando e se beijando, vocês viram nas fotos, e na piscina, Justin passou bronzeador nas costas dela. O casamento de Jeremy foi descontraído e casual, os padrinhos estavam vestindo cores rosa. Todo mundo parecia estar relaxado e se divertindo muito, foi um perfeito destino para um lindo casamento e Justin e Selena pareciam estar muito felizes. Ah, que fotos lindas, que casamento lindo, gente! Olha, deixa nos comentários a sua opinião. Até o nosso próximo vídeo, tchau pessoal! Assista os nossos vídeos anteriores que vão aparecer aí na sua tela e não deixe de se inscrever no nosso canal para mais notícias dos famosos. E eu quero saber nos comentários, gente, a pergunta é, precisa assumir o namoro? Sim ou não? Até a próxima, tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho